Te levantar e o mundo te fizer cair O sol se pôr e a noite chegar Tu és que me guia de me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergirá Tua mão me traz à dor Pra respirar me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão A minha canção E o meu louvor Jesus, Jesus, Cavaleiro do Céu Jesus